Olá, eu sou a Thais Lato e estou aqui para falar para vocês sobre os projetos que serão apresentados durante o 3º Congresso sobre Gestão de Pessoas do Setor Público Paulista. No Estado de São Paulo, há muitas iniciativas relevantes sendo desenvolvidas por servidores públicos em suas unidades. São ações que impactam a vida dos demais servidores e dos cidadãos paulistas em geral, atingindo o objetivo primordial da administração pública. A Unidade Central de Recursos Humanos abriu a possibilidade de os próprios servidores apresentarem suas experiências relacionadas à gestão de pessoas e à administração de recursos humanos, reconhecendo assim iniciativas inovadoras e que afetaram de forma positiva sua instituição e a população paulista. Conheça agora um pouco mais desses projetos.